Um lugar onde todas as mamães adorariam estar. Somos o início, o prenúncio, a nova etapa na vida de uma mamãe. E para vivenciar esse momento, o amor e o cuidado devem encaminhar juntos. Durante décadas, temos o privilégio de iniciar uma nova trajetória na vida de mulheres que receberam o dom da maternidade. Ser mãe é entrar no maior e mais gratificante desafio da vida. É amar sem limites, celebrando cada conquista do seu filho. Ser mãe é ensinar o que aprendeu por dom natural e entender que o amor é a principal ferramenta para exercer essa função. Parabéns, mamães! Vocês nos inspiram! Uma homenagem do Hospital Gênesis. Aqulegas do Hospital Gênesis é um novo aprendizagem no real. O que é isso?